Quanto tempo quiser. Eu tenho que partir ao amanhecer. Vai procurar o homem de um olho só? Hotis. Seu marido, nuvem prateada e eu fomos grandes amigos. Em nome dessa amizade, queria lhe pedir o favor. Você cuidaria de meu filho, Little Eli, até eu voltar? O menino estará seguro conosco. Não sofrerá nenhum mal. Muito obrigado. Eu queria ir com você, pai. Quero que você fique aqui até eu voltar. Estará seguro. Tchau. 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 Tchau, tchau.